Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês Mulher Maravilha e Flash número 2, certo? Publicação da editora Panini, né? Gibi da fase Aurora da DC, publicação da editora Panini de maio 2024, não é? Mas só no título mesmo, porque esse gibi chegou em julho nas bancas. Com 48 páginas, papel cocher, R$19,90 o preço de capa, com as edições estadunidenses de Wonder Woman 2 e Flash número 2. Nesse gibi os autores estão mostrando serviço, tendo essa capa variante aqui lindíssima de Julian Tedesco, muito boa. E aqui em Mulher Maravilha já começamos com a história de que após declarar a guerra contra os Estados Unidos, né? Um confronto multifacetado, ele é mostrado aqui contra os soldados do imperialismo, certo? Estadunidense, no presente momento. E contra um oponente do passado da princesa Diana, quando ela ainda não se revelou como Mulher Maravilha, quando ela ainda estava no torneio das Amazonas, né? Temos esse confronto multifacetado e em ambos os casos é mostrado a altivez da Mulher Maravilha, da Diana, nas suas ações. Em se tratando da guerra, do conflito, do combate, combate aproximado. A arte de Daniel Samperi aqui é uma verdadeira ferramenta nas mãos de Tom King, que faz o seu texto muito legal, muito rebuscado, tomar um ares de epopeia, certo? Com essa arte maravilhosa, como vocês estão vendo, do Daniel Samperi. E credo também para as excelentes cores de Tomeu Murray, no final em Revelação, a Caixa Pante. Já em Flash, nós temos aqui um gibi que o C. Spurrier, nos textos, ele dá um nó na cabeça do leitor. Mas é um nó que dá aquele de leve, que não machucam, certo? É menos cabeçudo e até divertido. Enquanto enfrenta os compassos do Gorilla Grodd, o Will aparece esse alienígena do Satanás aqui na cara do Flash. Aí a gente vai ver que ele é bem legal, que ele tem um poder de ficar o tempo todo se mudando de lugar. E a arte do Mike Deodato, ela vai e consegue expressar isso com muita praticidade. E aí o Flash vai ser apresentado ao que ele chama de êxtase, certo? O êxtase de estar parado, encontra aí a força da imobilidade ou algo assim. Como eu disse, é algo divertido, é um nó bem legal de desatar. E ao contrário do Daniel Samperi, que é uma ferramenta nas mãos do Tom King, aqui nós estamos vendo que o Mike Deodato é essencial para a narrativa dessa história. O Mike Deodato aqui está vendo um trabalho maravilhoso, certo? Da sua narrativa com o texto do Cispo Rê, com o roteiro dele. E é parte essencial para o gibi ficar bom. A arte complementa a história, ao invés de ser apenas uma bela ferramenta. Cara, é o seguinte, o melhor gibi de super-hóis em bancas, não seja enganado, é esse aqui. E também destaque para as belíssimas cores de Twist Move Hill. Aparente, eu acho, de Patricia Move Hill. Se vocês gostaram dessa avaliação e querem sempre ver mais gibis maravilhosos como esse, ou os não tão bons, você sempre pode clicar no link da Amazon quando for fazer suas compras, certo? O nosso link patrocinado garante alguns caraminguais, vou deixar na descrição do vídeo. Ou fazer doações diretas através do Pix, quadro.a.quadropé.gmail.com. É o e-mail de contato com o canal, também vou deixar na descrição do vídeo. E se vocês concordam, discordam, diz o que acharam nos comentários, se inscrevam no canal, aperçam-se em pontificações, obrigado a todos pela paciência e saudações.